Eu sempre falo que tem músicas que são feitas apenas por um período, por um ano E olha lá, mas tem canções que são feitas pra eternidade Pra se apaixonar Sou o que sou Por esse amor Por te querer te amar Sou vazio sem você Não vou deixar de te amar Volta e traz meus sonhos Volta e me faz viver Se leve o corpo Volta e me faz viver Volta e me faz viver Spend meu tempo Volta e me faz viver Volta e me faz viver Que bate no frio Volta e me faz viver Volta e me faz viver Volta e me faz viver Oh, say Then time goes by And I'll know I'll find A nova girl But I still remember She made me cry Volta se ainda me ama Volta pra o coração Que bate no frio da solidão The time goes by And I'll know I'll find Another girl But I still remember She made me cry Solta se ainda me ama 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 Inez ak